Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Aí rapaziada, pode encostar mano, pode chegar lá pra frente aí na moral Você quer chegar lá pra frente pra virar um caldeirão, tá ligado? Batera no tangro, né mano? Batera mais foda do Brasil, cês tão ligado Isso é vota cultural, pra caralho do tanto quem vocês querem ver, sangue Isso é vota cultural, pra caralho do tanto quem vocês querem ver, sangue Ei, ei, bonhom Tudo bem, tudo bem Eu sei que você representa, né mano, uma parte na cima que chega e devola Acho bom você chegar na batalha e sempre respeitar a vela escola Agora até não tô dando você, tá ligado o que eu vim te dizer Se eu não vim, ainda tem muita coisa pra aprender Tenho muita coisa pra aprender, pra vou te mostrar Eu tenho a aprender e também tenho a ensinar Se você não tem muita coisa pra dizer Abaixa a cabeça, eu vim pra responder Ele tem pra responder, mas eu vim pra te falar Se eu comecei o round, eu só vim pra atacar Ele é o melhor aluno, mas falou o que me convém É o favelado, o melhor aluno e parte o neném Mano, eu sou o melhor aluno mesmo Por isso que todo mundo fica com plástica Eles querem e falam que eu sou prato pra caramba Perguntam esse pessoal se ele sabe o que eu digo matemática Ei, tá ligado, chegou mandando a minha mano então Sabe quem me falou de matemática, tô dando agora a rimar a sessão Não bagulho eu tô dando nem mano, você sabe que a única rima é perfeita Tudo menos hip hop, essa é a melhor receita Todas as coisas comigo sendo que não acabou Pra que vai acelerar se você tá com precarol Melhor você ficar aí que tá na dimens É melhor hip hop do que ficar com 10 Tá ligado que você chegou aí, tava de novo mandando agora sem pudor Ele travou na rima, acabou falhando no processador Mas eu bagulho eu tô dando nem mano Então me acompanhe Fora se eu precisar, eu honro ao meu atlete a mãe Você honra a própria mãe, mas isso não fica em hip hop Honrou a própria mãe, mas desmerece o hip hop Tem, 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 tem por aí Pra que a sua mãe respeite os MC Tem, 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 tem É melhor da minha mãe sobre a mãe Vamos ver se vocês vão afiar É assim, na moral Eu sei que cê lá de cima cê tá nos vendo o rima, DJ Eu sei que lá de cima cê tá nos vendo o rima, DJ Mano, eles ficam pro rima pra caramba Sendo que você acha que fica vés Eles querem gritar pra caramba A gente fala que em cima cê tá nos vendo o rima, DJ Tá ligado, tu travou Eu vou mandando agora, mandando aqui sem caô Sabe que eu falo que me convém Mesmo ouvindo de Toto Alegre, o DJ Rami inspirou a rima também Ele te inspirou logo a rima, uma coisa que fica logo aqui no portante Ele te inspirou, ele me ensinou, mostrou esse MC e mostra a mata grande Tudo bem meu mano, mas que se foda a nota Pois eu vou rimando agora e você aceita a derrota Pode ser grande ou pequeno aqui no momento Desculpa te informar que tamanho é documento Tamanho é documento, por isso que é MC Tamanho é documento, mas eu tô aqui Por isso, tem jeito a parar lá Eu posso descer desse ponto Mas você vai apanhar Tudo bem, tá ligado que eu chego na rima na canha Todo mundo que aprende onde eu apanha Eu posso até descer na ideia Pelo menos assim na rima eu tá no mesmo nível da plateia Você tá no mesmo nível da plateia, não confunde Vou descer por aqui O nível tá bem grande Por causa que você acha que tá por aí Você acha que é foda pra me vir no MC Tá ligado que na rima você desiste O nível não tá grande, tá você achando que é melhor do que que assiste Por isso que eu te mato, eu falo o que convém A plateia que garante, a mídia que a batalha tem A mídia que a batalha tem, isso é o movimento Por isso que todo mundo fica é por aí A cultura hip hop não é só nós É todo mundo que tá aqui pra mostrar quem evolui Com certeza tá ligado que eu chego fazendo poesia A cultura é cada um que for lá e compõe os adia Mas a palha de nós sabe que eu sou verdadeiro Eu honro a batalha desde a plateia até a bebida até o banheiro Parulho para a TK Parulho para a TK Parulho para a TK Parulho para o Nicolás Valter Parulho bem pronto, Nicolás Valter Parulho bem pronto, DKO Eu não vou contar de novo Dois copinhos e dois mais um Quer que ponte? Quer que ponte? Vamos para a TK Vamos para a TK Não, eu tô falando em irmão Vocês querem terceiro round no bagulho? Vocês querem terceiro round no bagulho? Parulho Caprão Antes de explicar o negócio Antes de me estar aqui hoje Que é o maior sonho pra mim Eu chateei muita gente ultimamente Mano, eu sou chato pra caramba Na moral Gaspari pode falar Eu sou chato pra caramba Errito mesmo Mas Mas por hoje Eu tô vindo da Caramba Eu tô vindo de Maricá Sobria da RCA E tô pisando no tanque Dela décima terceira vez Mas como eu posso dizer Se quiserem fortalecimento Rima, conteúdo E muita Muita batalha de sangue mesmo Só pisar aqui E na RCA Aqui lá Vai ter muito sangue Que vocês querem ver Caramba Rapaziada Bravo pra caramba Aí, satisfação Mano, satisfação Porra, tamo junto Diretamente de fortalecimento Da puta que pariu É, é terceiro round É, é terceiro round É, é terceiro round Aí, rapaziada Faz barulho pro terceiro round Aí no bagulho Na moral Vocês pediram Vocês vão ver Agora aqui é pouco papo E muita rima Eu já me esperto E dentro é Jack Aquele grito que eu sempre busco Sempre quis buscar Mas isso é roda cultural Porra, batalha do tanque O que vocês querem ver? Só em mim Isso é roda cultural Porra, batalha do tanque O que vocês querem ver? Só em mim Tá ligado que o caminho é um só Nós dois viemos de longe Vamos ver qual rima funciona melhor Eu vou te matando aqui Pois eu não vim fazer justiça Só vim mostrar um argumento Depois da preguiça Quando depois da preguiça Por isso que fica o nome Mostrando que na batalha Eu sou igual um lepre jovem Fazendo que o jeito Só que o jogo não é real Você é chata foda Jogos de isso é real Tudo bem, né mano? Sabe que a rima incomoda Eu gosto de toda a plateia Eu nunca me achei foda Essa que é a diferença Nem do meu músculo Do que ser um lobisomem Vai pro filme do que é fúsculo Eu vou fazer isso É na moral Por causa que na batalha Você só paga mal Por isso que fica nesse nome Por isso que no rap Você tenta Tem que alvar o zome Tudo bem, né mano? Eu sei que você Remover a verdade Não é chiquitícia E nós dois Somos contra a polícia A nossa diferença É que eu vejo pelo faro Vamos tudo presidente E um da funcionário Vamos tudo contra o ar É mais constante Tem todo o parar Por isso que é elegante Demorei a chegar Por isso que é conceito Demorei a chegar Eu sim mais pra meu respeito Tem todo o respeito Pois eu sei que a ideia É que você remover a carrada E ganhou o respeito da plateia A nossa diferença na rima típica É que tu fugiu do debate Quando o assunto era política Pra quem eu vou falar é de política É de jeito Eu não sou vereador Também não sou prefeito Por isso que você tem que ficar ali Eu não sou nem prefeito Para estar aqui Tudo bem, eu consegui até Entender e compreender, pá Mas bem eu não sendo político Eu sei como é votar Por isso que eu te mato Seu principente Não, nem sendo político O nosso voto é muito importante Nosso voto é importante Por isso que fica a luta Ele tá empezando O fim de nós Vem se as cultas Por isso que você é A que tá aqui Você pra mim é foda Mas também não é R.M.C. Vocês pediram o terceiro round do marido Para quem gostar mais da rima do TKO Para o Nicolás Valde Para o irmão pro ar do Nicolás Valde Para o irmão pro ar do TKO Eu já tenho uma opinião Eu já tenho uma opinião A CIDADE NO BRASIL